Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal e o nosso tour de hoje é aqui na Rene pelos calçados e pelas bolsas com muita novidade. Já deixa o seu like se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e vamos ao vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 E esse foi o nosso tour de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.